Esse negócio se chamava Bica do Bom Jardim Era um lugar que a galera daquela época tudo tomava banho Nas épocas dos anos 70, 80, 90 Era um lugar que o povo, tudo, aqueles pessoal daquela época Tudo gostava de nadar e tomar banho Não era um lugar que dava pra nadar Mas descia uma água ainda de cima E a meninada tudo gostava de tomar banho nessa água Era, eu não sei se esse lugar é de algum fazendeiro E no final, hoje, é proibido o povo de tomar banho Mas era de costume, todo mundo na época ia falar Aí a meninada gostava de brincar Tomar banho Subia escadinho pra cima O tempo do gin Uma época que tudo naquela época Esses escadinhos fizeram Essa subida vai dar leitura No morro em cima Aqui no bom jardim do gin Eu fiz esse vídeo aqui A garotada daquela época O Magrela, o Pinheiro Daquela época O Pinheiro, o Pinheiro Daquela garotada Daquela criança Daquela época O Gin Daquela meninada Daquele tempo Aí o BJ O final do BJ A grota onde a garotada gostava de nadar e tomar banho A pica O povo daquela época Todo mundo conhece a saudade daquele tempo O garotado fica o tempo todo Correndo pra esse mato afora Tomando banho Era uma época boa O povo gostava de brincar O povo gostava de brincar Era um... O pessoal apanhava lenho Aí Era uma época Que a criança gostava de brincar Até sem maldade naquela época E a pica Era do provão O povo gostava de ir Para lá Para tomar banho A pica Do BJ BJ Natureza A rua E no bom jardim No BJ No BJ E aí